E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Jefferson do Rancho Silva e viemos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje temos a satisfação de ter a visita aqui do nosso amigo Andrade, da dupla André e Andrade. Vamos chegar aqui, ó. Nossa amiga Andrade aí, esse é o Oripio, meu pai. E aí Andrade, como é que tá o... Bom dia. E a moçada do Rancho Silva, um abraço, um beijo no coração de cada um, em nome de André e Andrade, em nome do Eurípides, um beijo no coração de cada um de vocês. Uma hora eu vou nesse rosto. Vamos sim, vamos lá fazer uma pamonhada, comer um frango caipira. Comer uma asa do frango, né? Comer um frango caipira e assar um peixe lá na verde do Rio de Janeiro. Nossa senhora, vamos demais. Os nossos seguidores então, um abraço para todos e um beijo. Muita felicidade, viu? Cadê aquela moda bonita? Amigo, entre agora e não reparem nada. Hoje é o aniversário desta casa vanda. Um abraço e um viva no coração de vocês. Valeu, valeu. Até mais. Os seguidores até daqui a pouco. É isso aí pessoal, valeu. Tivemos aqui a presença aqui na casa do meu pai, aqui do nosso amigo Andrade. E é isso aí. Até a próxima. Tudo de bom. Valeu. Faz assim pra você. Meu amigo, entre e olhe essa casa empoeirada. Eu já não aguento mais ver tanta coisa abandonada. Até mesmo a samambaia pendurada na parede. Sente falta de carinho de alguém pra matar-lhe a sede. Mas eu também sinto falta de abraço e calor. A samambaia está murchando. Eu morrendo de amor. Opa, boa, boa, boa. E pra onde você tem muita aplausos.